Pela primeira vez na história, um Papa responde a perguntas em um programa de televisão. Bento XVI falou sobre a alma e a ressurreição de Jesus, assim como o terremoto do Japão nesta sexta-feira santa, em que a igreja lembra a paixão de Cristo. Sentado em seu escritório, o Papa Hatzinger, de 84 anos, respondeu a sete perguntas enviadas a partir de diferentes partes do mundo, oportunidade em que aproveitou para pedir a pacificação da costa do Marfim, o respeito aos cristãos do Iraque e a reconstrução desse país. Tanto as perguntas quanto as respostas foram gravadas previamente. A entrevista foi transmitida horas antes de Bento XVI presidir na Basílica de São Pedro a paixão de Cristo, nesta sexta-feira santa, o único dia do ano em que não se celebram missas. A humanidade cristiana tem capido que a mãe de Jesus é a sua mãe.